Estão de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed Agora eu tenho que pular ali da escada em algum canto Eu não sei muito bem onde, mas eu tenho que cair ali em algum lugar Aí nisso que eu cair em algum lugar, eu tenho que começar a caçar a chave do ginásio Do ginásio da cidade de Simba Opa, level 44 com o meu Vaporeon Vaporeave Lindo, fabuloso Eu vou pular nisso aqui, eu vou ter fé Porque pra quem tem fé, a vida é uma epim Eu pulei errado E fiz merda Depois de um puta voltão Eu decidi que eu acho que não é ali Mas eu não sei se é ali não Mas pode ser que seja Encontrei mais HP, então é um item que aumenta o HP dos meus listinhos Agora eu vou tentar então do outro lado Eu tinha que ter vindo aqui antes né Agora deve ser assim, tem que ser pro outro lado A gente tem outra opção Agora sim, vou montar esse mandão aqui Quem é você? Não deveria haver ninguém aqui Tá, ele é cientista Electrode Eu vou usar um golpe de terra então Por cima dele Cavei Opa, deu certo, super efetivo Agora a Vaporeave está level 45 Isso significa que eu vou trocar Pro de trás Quem é o de trás? MC Renan MC Renan estrondando a porra toda Vamos ver como é que você vai sair hein cara Eu acho que isso é um merda Desculpa Usou o Lolo Porra Porra, já envenenou ou caramba? Ah, é sopro de pedra Foi quase, foi quase, parabéns Agora Precisa pisar o final Mostrar que você é o brabo Foi, foi Foi Agora eu acho que eu sei o que tem que fazer Que tipo, tem uma partezinha aqui debaixo Que aqui vai ter um Um Mais parada aqui Que eu vou ligar os botão Que eu vou ter que passar por o botão ali de cima Vamos continuar seguindo O que é esse canago aqui? Oh, oh, onde estou? O que é isso? Tá perdido? Acho todo mundo aqui também perdido né cara Growly É psico no ground Porque psico Oferma todo mundo Quase todo mundo né Eu acho que tem Quem, que tipo de pokémon que é forte contra Golpe psíquico que eu não lembro Eu não sei Acho que inseto mano Muito estranhamente eu acho que é inseto Peguei mais uma batalha Ah Tem esse botãozinho aqui Para ativar Continuar seguindo por aqui Opa, itemzinho Repara tudo Agora posso pegar aqui por cima Uh, leva o 46 com o Mr. Mime Um ótimo lugar para o laboratório Veja quanto espaço Magnemite Eu estou torrando meu psico assim na velocidade absurda Mas é foda que tipo Em algum momento não tem nem mais o que usar sabe Eu vou usar psico aqui de novo Ui, quase Folha mágica Cara, os golpes do Mr. Mime estão lindos Na moral Tá Vou continuar seguindo aqui Vou pegar esse itemzinho A dito eu já tenho dito Agora eu posso vir aqui para ativar essa desgraça Vou poder ir reto E E Chave secreta Consegui Finalmente E Que mais que eu consegui Um TM22 Raiosolar Pô, raiosolar é 10 né Eu acho que tem mais uma coisinha ali embaixo Que agora que o botãozinho ali está ativado Eu acho que dá para ir para cá para cima né Não Ah, então eu não sei o que é para fazer não Então eu vou sair daqui Pronto, saí de lá Agora eu vou no Centro Pokémon da carregada Agora que já dei a carregada Eu vou voltar aqui no laboratório Para pegar o Pokémon que me prometeram que ia ressuscitar E eu quero ver Se eles conseguem mesmo Safados Atrasado, onde você estava? Se eu fosse ressuscitou Era um Omanite, como eu pensei Consegui um Omanite Não gostaria de pôr o apelido Olá, sou importante doutor Muito importante Faço errado, tá Já falou isso já Amba Vermelho, Aerodactyl Agora eu vou dar para ele O Aerodactyl E vou em direção ao Sétimo Ginásio Faz menos só Ele fica aqui em cima Ele é uma série de keys Foi um ladrão, mas agora sou um treinador Só que você... Eu quero lutar contra todo mundo Então eu vou lutar contra todo mundo Não tem porque eu ficar fugindo de batalhas Respondendo keys Pelo amor de Deus E perdi o Megachute E perdi o Megachute Eu perdi todos os Megachutes Vulpix Vem para a mão Vulpix Vem para a mão Vulpix Tem uma porradaria intensa aqui nesse local Opa, acertei o Megachute Eu não tenho nem como acertar o outro, né Ah, eu sou imbecil ou eu sou burro? Eu sou burro Ih, imbecil talvez um pouco Mas eu estou com um golpe de pedra aqui para usar E eu usando um golpezinho normal Tá de sacanagem com minha cara Eu vou enfrentar só mais um treinador aqui Antes de... Sobre o quão quente é a respiração do fogo Porque eu não entendi isso aí Sobre o Kinect no Yaiba Esses otakus aí Sabia que era otaku Com uma cara de otaku Vulpix Mas agora fica muito mais tranquilo Que eu parei de ser idiota Mas enfim É... Assim que eu finalizar essa batalha Eu vou estar acabando com o vídeo E... Assim que eu estiver acabando essa batalha Eu vou estar finalizando o vídeo Eu acho que assim fica melhor explicado E... Na descrição do vídeo vai ter Um link Para download Do exato momento Que eu parar aqui agora Então caso você queira continuar o jogo Daí pra frente Fique à vontade É... Livre download Não tem anúncio Não tem nada É um... É um download Vindo do coração mais puro Com todas as propostas Socialistas aí Todo mundo Tem direito a tudo É isso aí É... E é isso Vou finalizar agora ó Os Ninetales Espero que eu consiga vencer ele Com o meu querido Noyakaku Que eu vou botar o meu Noyakaku Level 45 Talvez ele não aguente Eu tô com medo até de tentar Então eu vou trocar de Pokémon Vai MC Renan É contigo Eu confio no seu potencial Como DJ Como MC Como pai de família Como Pokémon Como bicho de pedra Como bicho de seda Como bicho de pau Mas agora estou confuso Agora usei o soco de pedro E foi muito efetivo Glória a Deus E agora o vídeo estará sendo Finalizado Então até o próximo vídeo Assim que terminar essa batalha Que não terminou ainda Então até o próximo vídeo É nóis Tchau